Olá galerinha do canal Daniel Barro no Japão, olá galerinha vagalume, é mais um vidinho aqui ó diretamente aqui da terra do sol nascente, para você que não é inscrito se inscreva no canal aí Daniel Barro no Japão vagalume, hoje mais uma de suas aventuras aqui pelo Japan Pose, é com muita satisfação fazer mais um vidinho para vocês aí galerinha vagalume vai se aventurar hoje mais uma vez aqui no mar do Japão, tentar ali ó, passar umas horas ali e se faça uma pescareia ali, se pega algum sacaná ali, né, quem sabe sai alguma coisa aí galerinha então desde já já agradeço a quem der o like, a quem se inscreve no canal, então acompanha os próximos passos do vagalume aí galerinha, tá um vento meio forte, as ondas estão batendo aí ó, arrebentando umas pedras e o vagalume vai tentar escalar aqui, geralmente no Brasil nessa escala, esse entranha aí no meio do mato né o vagalume vai tentar passar por esses blocos aqui, ver se consegue chegar do outro lado ali então tá procurando aí algum lugar que tenha algum acesso mais fácil vamos ver aí por onde o vagalume vai sabe que isso aqui é para segurar as ondas altas aí né, no caso de algum maremoto né então por isso que tem esses esses pilares aí de concreto já tem vídeo né, explicando né, falando sobre isso vou aí, vou tentar arriscar aí ver se eu acho algum lugar legal tá aí no outro lado parece ser um lugar bacana hein opa minhas armas você tá doido segura aí galera, segura aí galera do vagalume o vagalume é meio só meio estrapalhado né no lugar desse sozinho tá doido olha aqui olha aqui, tá parecendo um labirinto minhas armas vou deixar um outro lugar aqui essa arma dê pra mim tá indo aí, galerinha segura aí galera tá devagar, vem fazendo essa essa aventura aqui tá doido segura aí segura aí galerinha vamos ver vamos ver até onde dá pra ir aqui por dentro você tá doido barulho da zona batendo aqui nas pedras minhas armas não tem saída não tem saída aqui não galerinha aonde vagalume vai por entre essas pedras saiu uma sertente do mar aqui vamos ver vamos ver o que dá aqui se dá pra chegar ali olha aqui pra baixo você tá doido se quiser passar ali tá vindo entrando aqui por meio vamos ver até onde dá a vara se apoiando é bem difícil aqui galerinha é bem difícil tá olha aonde eu tô aqui você tá doido pôr a vara ali olha ali pra me apoiar melhor ai opa olha tá deu assim ali olha só que o vagalume tá fazendo você tá doido não faça isso pessoal vagalume especialista é vagalume conhece tá então galerinha não faça isso não muito perigoso hein minhas armas galume ainda tá com 45 anos mas firme e forte olha aí calma aí filmando segurando os vagalume aí olha que tensão e vamos aí o vagalume você tá doido você tá entendendo não onde o vagalume saiu olha ali lá por baixo lá travessando aí saiu aqui galerinha vou ali no outro lado vou ali no outro lado né achar um lugar mais específico aqui tem um lugar bom hein galerinha tá bem brando hein galerinha olha aqui galerinha uhuuu é o vagalume é nóis que brilha porque o resto é vagalume galerinha ó calma aí calma aí no topo você tá doido esse vídeo merece muitos muitos likes hein likes hein galera muitos likes likes aí chegar uns mil likes aí chegar uns mil inscritos aí hein o vagalume passou passou pelo labirinto ali ó nas pedras você tá doido tá entendendo não mas vamos lá né vamos ver como é consegue tirar daqui certo galerinha então então pausa aqui daqui a pouco eu volto com vocês aí galerinha tá difícil tá difícil mas olha só um descartante aqui ó tô aqui dentro das pedras nada de sacaná nada de sacaná e as ondas tá batendo hein galerinha você tá doido tá entendendo não aí o vagalume não desiste né o vagalume tá aqui vindo forte um cinhal aqui ó três ozol colocando camarão e o xiló fala mesmo e os peixes tá enjoado hein não quer que não você tá doido não tá entendendo não galerinha aí vamos aí olha o vagalume aí olha o vagalume aí olha o vagalume aí olha o vagalume aí vai acompanhando o canal aí vai acompanhando o vagalume aí o vagalume piscando hoje olha o vagalume e o vagalume aí como filho da regressão hein fica aí na abertura tá tudo aí galera tem embarcação bastante uma embarrada a caga na caga tá tudo aí já tá nasce aprendendo da minha casa não tem nada não não tem nada não não se vocês tão assistindo aí se tô falando aí Porque esse bagaão não pega nada. Claro, gente. Não é. Não está dando peixe perto. O peixe está lá na água. Mas não quero vir na vara. O que eu posso fazer? Estou pescando camarão, marisco, olha. Ele está doido. Mas quem não queria uma mistura dessa? Eu estou dando para o peixe em qualquer. Na verdade ele quer, olha. Eu vou botar... Que molhada nas costas. O que que deu a água aqui? Minha arma. Não está doido. A água vazada aqui. É. Olha aí. Rapaz do céu. Não tem um peixe não. Não mais uma vez, velho. Vamos jogar mais uma vez lá. Pelo menos ele está tratando do peixe. Fazendo uma coisa cura. Vamos voltar a pescar aí. Quem sabe pega um peixe gordinho, né? O magalome. O magalome vem tratar do peixe. Rapaz. Rapaz, uma represona dessa eu não consigo pegar o peixe. Mano, gente. Olha o tamanho dessa represa. É. 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 Mar lá, galerinha. Você está doido? O que que eu vou fazer agora? O que que o vagalome vai fazer? Eu tenho que pegar minha vara. Está vendo aí, galera? Nossa senhora. Minha varinha foi lá para dentro do mar, galera. Não, 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 não. O vagalome tem que pescar. Vamos jogar lá e ver se eu peço. Ai. Ai, meu Deus do céu. Você está doido? A vara do vagalome. Escapou da mão aqui, galera. O peixe puxou com tudo aí. Levou a vara com tudo. Olha. Estava armado ali, galera. Nossa. Meu Deus do céu. Olha aí. Nossa. Galerinha do céu. A vara estava armada ali. Só que eu vi um puxão. Não deu tempo. Puxou e levou com tudo. Ah. Não estou acreditando nisso. Olha aí, goleira de linha que deu. Você está doido? Galerinha, galerinha. A sorte que eu estava com a outra vara aqui, galerinha. Se não, tinha ido embora. Meu Deus do céu. Olha o que aconteceu com o vagalome. O vagalome ia perdendo o equipamento. Meu Deus do céu. A zona está batendo muito forte aqui, galera. Galerinha. Vamos dar um tempinho aí. Vou ter que desligar aqui, ó. Porque embramou toda a linha aqui, ó. Consegui salvar. Ó. O peixe não veio, não. Vamos lá danadinho, hein. Mas está valendo. é só abrir a equipa. É só um tempinho. E um tempinho. Que é meu frio. Vamos pegar a lá que chega. É só um tempinho. Vai. Galerinha. Estão vizendo mais um vídeo aí. É só um tempinho. Então, mais. Descrimam no canal, que não é inscrito, né? Valeu galera, participação está tudo bom aí